Mais uma prisão relacionada... Você lembra daquele pastor? O pastor era rico, tinha um carrão, era empresário, mexia com energia solar, aí ele foi pro cabaré, e aí o pessoal disse que não era mais pastor não, porque pastor não anda em cabaré, né? Pelo menos não é pra andar, né? Dizem. Aí o pastor, o empresário, enriqueceu, e ele foi com 90 mil reais pro cabaré. Ô pastor, aí foi boa essa coleta, não foi? 90 mil reais? Ele gastou um dinheirinho lá. A menina apareceu aqui, dormiu com ele, viu? Luana, o nome dela, é Cauana, é? Olha, prenderam, ela tá presa? Mais uma prisão relacionada à morte do pastor e empresário Antônio Francisco dos Santos. Essa morte aconteceu em abril desse ano no povoado Cacimba Velha. Agora à tarde, na zona rural de Teresina. Agora à tarde, uma garota foi presa. Ah, o Iago, rapaz, vai falar ao vivo. Ela foi presa ou foi chamada pra depor, Iago Araújo? Rapaz, essa história do pastor não se acaba nunca. Toda hora tem um... Apreenderam aí um pai de Santos, apreenderam as duas mulheres donas do cabaré. E o nome é cabaré mesmo, né? É cabaré, o nome é esse e pronto, né? E aí, Iago, apreenderam outra pessoa? Como é o nome dessa menina agora? A menina nova, a pichota? Olá, Arnaldo. Boa noite pra você que está na sintonia da TV Antena 10. Pois é, Arnaldo, mais um capítulo dessa história envolvendo a morte do empresário e também pastor o senhor Antônio Francisco dos Santos Souza, de 50 anos de idade. Ele foi morto ainda este ano, em abril deste ano, no povoado Cacimba Velha, na zona leste de Teresina. No dia, ele foi encontrado com o pescoço daragolado também, com 16 perfurações feitas por uma arma branca, né? Com a perfuração contundentes. Após isso, as investigações, elas se deram e a polícia civil, através da delegacia de homicídio e proteção à pessoa, conseguiu chegar até duas mulheres. Elas seriam donas, como você mesmo bem falou, de um cabaré localizado na zona leste de Teresina. Lá, o pastor teria ido pelo menos 24 horas antes de ser encontrado morto e teria sido feito um PIX na sua conta de 90 mil reais. Esse dinheiro teria sido distribuído para várias pessoas. Uma dessas pessoas foi o pai Anderson. Ele seria um pai de santo. Ele ainda foi preso na sexta-feira. Na sexta-feira também, uma outra mulher também foi presa. Ela seria a camareira lá da boate localizada na zona leste de Teresina. As investigações continuaram, e hoje, uma jovem de 19 anos de idade, identificada como Cauana, ela foi prestar depoimento na delegacia de homicídios. E chegando lá, Arnaldo, já havia um mandato de prisão contra a mesma. A Cauana, ela negou a participação no caso. Ela afirmou que apenas fez o programa com o pastor, mas que não teria envolvimento com este fato. O advogado de defesa da Cauana falou com a nossa equipe, o Dr. Luiz Júnior. Ela alega que isso aí não sente. Apenas ela havia ficado com a vítima num dia anterior, que frequentou o ambiente lá, como qualquer outro homem que busca diversão noturna. E nessa busca de diversão noturna, ela havia ficado com ele, como também uma outra também havia ficado com ele. Ela fez o programa com ele. Ela trabalhou e logo depois ela foi para casa. Ela disse que lá sim, eram usados alguns entorpecentes. Não para adopar o cliente, eu não sei, mas que para continuar a diversão ou para a diversão se prolongarem, acredito que sim. Arnaldo, o que chama a atenção é que nesses 90 mil reais que foi aí subtraído da contra do pastor, cinco mil reais teriam sido destinados ao pai de santo para que ele fizesse um trabalho de proteção contra as duas mulheres que já tinham sido presas. Agora, a polícia civil através da delegacia de homicídios, ela continua a investigação onde mais três pessoas a qualquer momento devem ser presas. Mais uma mulher e pelo menos mais dois homens. Estes homens teriam tido uma participação nesta situação que eles teriam pego o corpo do pastor dentro da boate levado para dentro do veículo o modelo Hilux que também foi encontrado no dia e teriam levado até o local aonde ele foi desovado. Essas pessoas devem ser presas a qualquer momento. Então, esses são os capítulos envolvendo essa triste novela onde esse pastor que deixou filhos de uma família foi morto brutalmente após um latrocínio aonde 90 mil reais foram subtraídos da sua conta. Arnaldo, volto com você. O farra pesado, hein? Obrigado, Iago. Deixa o retrato do pastor aí, essa cena do cabelo vermelho aí que foi presa hoje o delegado o advogado falou bem disse não rapaz ela disse que estava lá se divertindo e cabaré é para se divertir mesmo o pastor disse não eu não vou para o culto não eu vou para a farra, né? 90 mil rapaz vou te dizer aí nem Dubai se gasta tanto dinheiro assim. Aí os caras mataram ele botaram dentro do carro aí a dona do cabaré disse não bora dar 5 mil para o pai de santo que ele vai rezar e a gente sai da cadeia. Rapaz, é melhor ter pago um advogado porque eu vou te falar não funcionou não o pai de santo está aumentando o número de preso tem dois homens na história quem foi esses homens que mataram este rapaz quebraram o rapaz de bala de faca de pau aí o pai de santo fraco está aumentando os presos aí eu vou te dizer o negócio aí está rolando ao contrário os espíritos não estão ajudando. o que eu vou te dizer é o que eu vou te dizer